Gostei muito dos vídeos aí do Savieto, porque me deram uma certa nostalgia, né? A gente vendo aqueles aparelhos, né? Startac, Meia 120, eu tenho um cemitério deles em casa. Minha mulher sempre quis jogar fora, eu guardo eles de recordação. Agora, a nostalgia também foi interessante, porque há 10 anos atrás a gente fazia esses eventos também com jornalistas e especialistas do setor, fornecedores, etc., falando sobre a realidade da internet no celular. Só que não era uma realidade ainda, a gente vendia promessas para as pessoas. A internet não era realidade nem no Brasil ainda. Quanto mais no celular. Nos Estados Unidos, na Europa, a gente via um crescimento muito acelerado da internet, mas aqui no Brasil há 10 anos atrás era um sonho, a gente vendia sonho. Só que hoje ela já não é mais sonho. Hoje a realidade é que as pessoas no Brasil vivem o tempo todo na internet. As pessoas não conseguem viver sem internet. Eu trouxe alguns depoimentos aí de pesquisas que a gente fez recentemente, focus groups, ilustradas por algumas fotos. E tem gente dizendo, ó, não consigo viver sem internet. Para mim isso é mais do que normal, é essencial. Isso é um cliente de classe C. Temos também clientes de classe B, aí já mais sofisticados, falando dos serviços, Facebook, joguinho, futebol, tudo no celular e o computador em casa. E a gente vê a criatividade do brasileiro. Quer dizer, mesmo não sabendo escrever a Lan House, o pessoal criou ali a Lan House. Quer dizer, a internet está explodindo nos rincões de todo o Brasil. Isso é uma realidade, não adianta a gente tapar os olhos. E para a classe A, o tablet é uma demanda que está muito em vigor, está crescente, e as pessoas querem ter os aplicativos que o tablet possibilita. Então, hoje, quando a gente fala de internet móvel, quando a gente fala de internet no Brasil, ela é uma realidade, não adianta negar isso. Só que para a gente explorar essa realidade e continuar acelerando esse crescimento, e dentro de 10 anos, daqui a 10 anos, a gente vai estar falando de internet móvel como se fosse um serviço tipo água, luz, porque vai se tornar absolutamente usual. Hoje, a gente ainda diz que existe potencial a ser explorado. Daqui a 10 anos, vai ser como água e luz. Só que para explorar esse conjunto de segmentos que estão crescentes, em relação à internet móvel, a gente precisa trabalhar basicamente dois pilares. Primeiro, o pilar dos dispositivos. E aí, tem uma mirilha de dispositivos que a gente precisa trabalhar bem, explicar para o consumidor como usar cada um deles. E aí, tem um desafio muito grande, tanto do ponto de vista das operadoras, quanto do ponto de vista dos varejos, que é o desafio educacional, que o Eric falou um pouco, que é fundamental. É muito difícil explicar isso aqui. Não é fácil, as pessoas não entendem. Como é que eu vou usar esse negócio? Para que eu vou usar isso? Como que eu posso acessar o meu Facebook aqui nesse negocinho pequenininho? iPhone, smartphone, Blackberry. É uma confusão. Não é simples. Então, a gente tem um papel importantíssimo. Todos nós participamos dessa cadeia de valor aí, de explicar para as pessoas, para que elas possam se tranquilizar na hora de estar comprando esse equipamento. Porque é um equipamento que ainda tem um custo alto, infelizmente. Gostaríamos que tivesse um custo menor, mas ainda tem um custo alto. E o cliente se sente inseguro na hora de adquirir esse equipamento. Então, é fundamental a gente trabalhar esses dispositivos. E, por outro lado, tem o lado dos serviços. A gente tem que simplificar o acesso desses consumidores aos serviços. Isso é um papel da operadora e, obviamente, é um papel dos provedores de serviços. E aqui eu tenho uma posição um pouco diferente em relação a alguns dos meus concorrentes. A minha visão, o papel da operadora é muito mais ser um smart pipe do que estar agregando conteúdos diferenciados. Nós não sabemos fazer isso. Não vamos conseguir competir com um ecossistema como o ecossistema da Apple, o ecossistema Android. Então, assim, a nossa realidade é ser um smart pipe. Precisamos ser, de fato, bons nisso. É aí que a gente vai se diferenciar. Não vai ser através de aplicações. Minha visão. É importante a gente participar até para poder saber o que existe aí de aplicativos, esse mundo todo. Mas o desenvolvimento de um ecossistema completo vai ser muito difícil que as operadoras tenham sucesso nessa competição aí com gente tão criativa quanto o Steve Jobs. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa oferecer, de fato, um smart pipe de qualidade para os clientes. Então, existe esse grande desafio aí para as operadoras, porque a demanda de banda é cada vez maior. Por outro lado, a gente precisa também facilitar o acesso e a interface dos nossos clientes a esses serviços. Quanto mais simples ficar esse acesso, mais fácil vai ser para a gente educar esse cliente em relação aos benefícios da internet móvel. Importante entender uma coisa. Tem muita gente que não acessou a internet ainda no Brasil. Muita gente. Quer dizer, apesar dela ser uma realidade, a internet ainda não é uma realidade para todos os brasileiros. Principalmente nas classes CDE. Mais importante ainda, então, é o nosso papel educacional. Porque esses consumidores são exatamente os consumidores que têm mais dificuldade de entender essa nova tecnologia. E, provavelmente, a primeira forma de acesso que esses consumidores vão ter, se não for através das LAN houses, por aí, vai ser através da internet móvel. Então, as operadoras têm um trabalho importante educacional, como eu falei. E a gente tem uma enorme oportunidade. Que é a seguinte, dos que acessam a internet, a maioria ainda acessa através dos seus computadores, através de banda larga residencial ou através do escritório. E dos nossos usuários de celular, muito poucos usam a internet através desses dispositivos. Então, principalmente nas classes mais baixas, que são exatamente as classes aonde a gente vai assistir nos próximos anos essa explosão da internet móvel. Então, de novo, o nosso papel educacional aí, porque a oportunidade de crescimento da internet móvel está nessas classes. E essas classes, principalmente a classe C, como o Eric bem frisou, é a classe que vai explodir nos próximos anos. Está aumentando sua percentagem fortemente. E, por outro lado, a gente também aqui no Brasil tem expectativas, em relação ao público, diferentes de um público mais sofisticado como o público americano. Aqui é uma pesquisa que a gente traz, que mostra que, do ponto de vista de desejo de compra, os equipamentos mais aspiracionais para os clientes brasileiros, ainda são notebooks e aparelhos, handsets ou smartphones. E que nos Estados Unidos, hoje, o tablet já está em uma posição quase que de equivalência em relação ao smartphone. E isso não acontece ainda no Brasil. Vai acontecer, mas ainda não acontece. E, por outro lado, a gente sabe que, pela própria renda do Brasil, e a questão da classe C ainda ser muito dominante, versus a classe B, a gente tem um público de classe C que tem limitações financeiras. Então, a classe B pode gastar até R$ 2.000 um computador e está disposta a pagar até R$ 80 pelo acesso à internet. Enquanto que, na classe C, esse negócio é praticamente a metade. Isso são pesquisas que a gente tem também internamente. Então, é preciso que as operadoras desenvolvam produtos que caibam no bolso dessa classe C emergente. E, por outro lado, também é preciso que o governo entenda que não dá para a gente taxar um serviço que é um serviço quase que de utilidade pública, da mesma maneira que a gente taxa um serviço para a classe A, que é como as telecomunicações até hoje são taxadas. Então, é obviamente que existe um benefício social enorme em popularizar a internet. Existem diversos estudos que mostram isso. E, claro, existe também uma necessidade de a gente reduzir o imposto incidente em cima de toda a cadeia de telecomunicações. E aí, não estou falando só das operadoras, estou falando de todos os elementos dessa cadeia, inclusive fornecedores. Mas, claro, no caso das operadoras, é realmente muito impactante. Eu achei até interessante o comentário do ministro, que ele comentou a questão do Roma Internacional, que era muito caro, etc. Eu fiz um levantamento lá com a minha equipe, mais de 50% das tarifas de Roma Internacional são impostos. Porque a gente paga, tem dupla tributação, a gente paga imposto sobre o serviço e, além disso, paga imposto de renda porque é um serviço prestado no exterior. Então, é interessante isso. Às vezes as pessoas nem sabem, mas o governo é muito responsável pelo alto custo dos serviços que a gente oferece. Bom, outra coisa importante é que cada dispositivo tem o seu tipo de consumo. Então, a gente está falando que um mini modem, hoje, no Brasil, consome, em média, quase 2 gigabytes, que é um consumo muito próximo de uma internet banda larga residencial. Pelo menos a internet banda larga residencial que não usa IPTV, essas coisas mais sofisticadas. E um tablet está bem abaixo desse consumo, em torno de 350 mega por mês, enquanto que um smartphone é 70 mega. Então, é importante a gente considerar que cada dispositivo tem o seu perfil próprio, ainda que exista uma contaminação dos dispositivos, na medida que a gente tenha cada vez mais smartphones, com a possibilidade de você usar o roteador e acessar a internet através desse smartphone, usando um notebook. Mas, mesmo assim, a tendência é que exista uma diferenciação grande entre os perfis de utilização. Os produtos precisam aproveitar essa diferenciação porque o grande segredo desse negócio é banda. O crescimento do consumo de banda vai ser exponencial e a receita, infelizmente, nunca cresce exponencialmente. Então, a gente precisa atacar de maneira segmentada cada um desses usuários. E, ao mesmo tempo, a gente também tem um desafio de popularizar, dentro dos nossos devices, aparelhos que tenham acesso à internet móvel através do 3G. A gente ainda tem uma penetração baixa de aparelhos 3G dentro do parque de aparelhos do Brasil. Essa penetração é dificultada pela questão do preço. O Eric explorou isso bem. Também o Savieto. E a gente tem todo o interesse em estar promovendo equipamentos 3G que tenham price points bem interessantes, que sejam muito competitivos. Porque não dá para a gente ficar investindo em duas redes. A gente não pode investir voz em 2G e dados em 3G. Não tem condição. A operadora não tem como sustentar esse investimento. Então, é fundamental que os fabricantes entendam isso e tragam propostas que sejam acessíveis para os clientes. Hoje, a gente tem um gap muito grande entre aparelhos 2G e 3G. Esse gap precisa diminuir. E eu queria brincar. Eu acho que o segredo para a gente terminar a apresentação, o segredo é trabalhar em duas fórmulas. Nos dois pilares. A fórmula BIS, do lado dos dispositivos, é o seguinte. A gente precisa de um equipamento que tenha o poder de compressão de um BlackBerry, a usabilidade, a experiência de um iPhone e o preço de um ZTE. Se a gente conseguir isso, eu acho que a gente vai, com certeza, popularizar a internet móvel no Brasil. E do lado das operadoras, a gente precisa trabalhar essa fórmula CQV, que é cobertura, qualidade e velocidade. De modo a garantir uma experiência de uso que o cliente está buscando. Como a gente viu, na própria palestra do Savietto, muitos clientes não estão satisfeitos com esse serviço. Eles têm uma expectativa muito alta em relação à internet móvel. Quando a gente fala de banda larga móvel, de 3G, naturalmente, isso vem na cabeça dele, uma expectativa que, eventualmente, a gente não está conseguindo entregar ainda. E a gente precisa trabalhar forte, e isso significa investimento pesado, principalmente em transmissão. que é onde a Oi consegue se diferenciar, porque a gente tem a maior rede de banda larga de fibra ótica do Brasil. Então, é um trabalho muito duro, que vai requerer muito investimento nos próximos 10 anos. A gente já está investindo agora, mas para frente vai ser muito mais, porque a demanda por vídeos, etc., conteúdo rico vai ser muito maior. E para que esse negócio realmente pare de pé, a gente precisa da parceria do governo, porque um bom pedaço dessa receita hoje está indo para o governo, e a gente precisa, de alguma maneira, dividir esse peso com o governo, porque é um serviço de utilidade pública. Banda larga móvel, daqui a 10 anos, vai ser um serviço de utilidade pública. Ok? Obrigado a vocês aí. Obrigado.